O Zenkai foi no Vegeta, mas a verdade é que todo mundo queria o Zenkai no Black Verde, e é justamente ele que eu vou revisitar hoje. E o Black simplesmente tá no mesmo nível dos LFs em relação à comunidade querer o Zenkai. Então, mano, foi basicamente o segundo ou terceiro personagem mais pedido e mais teorizado no post da Bandai aí, falando sobre qual era o personagem que a gente achava que ganharia o Zenkai. E, cara, muita gente falou desse Black, porque, querendo ou não, é um personagem muito amado pela comunidade. Era um personagem sem LF que quebrava os LFs. Então, realmente, eu queria muito o Zenkai nele também. O meu tá quase com 14 estrelas, mas já que a gente não teve o Zenkai, eu ainda não consegui formar o Vegeta, tá quase, falta pouco. Então, obviamente, eu vou trazer um revisitando uma gameplay aqui com esse Black. A equipe não tem erro, fiz uma future meio God Ki, padrãozinha, coloquei alguns buffets de Zenkai. A questão aqui é simplesmente tentar quebrar todo mundo com o Special Move do Black. Sem enrolar, partiu para os PVPs. Quero quebrar o Zamasu, como foi da última vez. E aí, rapaz. Tá bom. E aí, meu. Tá. Deu certo. Ó, aqui não tem muito o que eu fazer, mesmo. Correto. Correto. Aqui vai ser Vale, hein. Pior que vai. Tô dizendo, meu. O dano tá bom. Excellent. Devia ter feito o RR direto, mas não ia valer a pena fazer o RR nesse céu, mano. Com certeza não ia valer a pena. Do estado de puxar carta a gente tem. Ah, mano, na hora, velho. Cara, não ia ter muito o que fazer, mesmo. Vou colocar o Black. Ele deu um ótimo dano, cara. Não reclamo. Tá bom. Aí eu fiz merda. Pegou? Tá bom. Excelente. Vai lá. Holy shit. Tira meu RR agora. Não tira, né? Quer ver ele acertar? Tô dizendo. Não, não. Eu precinto quando isso acontece, tá ligado? Tá bom. Nunca critiquei, nunca reclamei. Cara, isso aqui com o Zenkai não vai dar certo, velho. O dano de Blast dele é muito ridículo. O dano de Blast dele é muito ridículo. Não, acho que não dá tempo de dar certo, mas... É, não dá. Cara, a primeira partida, ele foi extremamente útil, principalmente em relação ali ao combinho. Poperson? É, não dá pra fazer. Equipe imatável. Já não é bom sinal. Vamos ver o que dá pra fazer. O que é o Especial Move? Vá lá! É muito louco! É isso aí! 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 O que é que eu tomei? É isso aí! É isso aí! É isso aí! Ah, mano, era pra ter dropado, velho! Os Amazer iam tomar muito mais dano, então lógico que eu não usei ele! Hum! Hum! É isso aí! 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 Correto! Bora, Black! Me ajuda! Me ajuda, Black! Alguém vai pra Vala! Cara, aqui é triste de qualquer forma! Eu tenho que fazer a R logo! Desculpa! Eu, obviamente, não quero já colocar algum dos osso Blacks, porque, né? RR. Só que agora que ferrou, eu já ter utilizado minha mente. Jogou bem. Aí jogou mal. Cara, na moral, um combo pós-transformação, esse Goku não tanca. O pior é que eu não tanca. Aí eu mosquei. Entendido, você. Super equilibrado, realmente. Platicamente o Black não vai tanca isso, ou será que tanca? Tanca não. Eu confio não. Mas tem a indurância. Então, como eu disse, eu acho que um Blackzinho completo do... Um combo completo do Black... É o necessário, tá ligado? Agora, eu vou pegar! Próximo! Próximo! Ah, mas... Próximo! 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 Agora que venha o combo completo do Black. Pós-transformação. Muito importante. Próximo! 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 Os golpes não tem mais finais. Ninguém está bem! Estou doido! Tu? Opa! Este é o sacanagem! Opa! Mas dava tempo de... Pelo menos eu achei que dava. Tamo diante! Ah, mano, ele me quebrou ali. Queria fazer... Eita! Esqueci disso. Muito bom, Jota. Nossa, o que eu fiz, mano? Eu jurava que ia dar tempo, mas tá. A não ser que ele tenha outro Nick Gage. Aí ferrou. Caso contrário, vou equipar com a RR. Pô, mano, mas... Queria usar o Black. Não vou ficar aqui moscando, vocês acham? Vocês acham? É, se ele acertar... Ah, mano... Pô, o Black ia fazer um estrago. Mas eu também mosquei de tesouro especial, amor. Talvez... Tá, talvez eu conseguisse levar ele no combo só, mas... Né? Deu certo, tá ligado? Eu joguei com o Black errado. Isso aqui é mais um apelo a Bandai. Normalmente quando eu faço o vídeo do personagem, Ele não demora muito a ganhar Zenkai e faz... Fazem dois meses... Fazem dois meses que eu fiz vídeo com esse Black. E ele não ganhou Zenkai ainda. É a chance de redenção, hein, Bandai? É que não tem o que eu fazer. Ah, velho... Eu dropei o combo... Sei lá pra quê. Oxê! Calma. Entendi. Agora, realmente... Ele moscou o fino. O combo aqui não vai acabar tão cedo, não. A não sei que ele tem os... Ah, ele não tem. Vamos ver o daninho. Poderia ter dado dano em todo mundo. Ó, ainda gritou, mano. Apenas quatro. Falando que o bicho é bruto, mano. Quero, Украї. O homem que desgrava... É o último. Aqui é oiphonor. Aí agora eu dropei pouco. Tá. Seja que agora eu tô sem a Mendes Amasa. É o vício ainda é Predict. Vá pra você e vai. Então? Picaria! Picaria! Coloque a senhora, cara. Fique! Você acabou! Riddler! Subvistir! Destruir! Com licença! Estimando pra me dar uma vez! Resolva todo o time. Fiquei com beleza. Espeço, por favor! Tente! Chega! Chega! Espeço por Bentley! Eu não perdoe o Bayern! Fiquei com beleza! Então... É melhor essa pessoa! Rampar, tá legal! Não se esqueci! Neste que eu quero, não sei. Não tem uma RR. A questão aqui é acertar, né? Porque eu acho que ele leva de boa na RR. Tem dois Blasts também. E vai dar DC? Vai. É lógico, né? Por que não? Vamos ver se eu vou tomar o aviso de... De desconexão ou não. Porque claramente vocês viram que foi ele que fez o DC, mano. Tipo assim, é óbvio. É lógico. É lógico. Só vai lá, Bolt. Oh, Boltzinho tá chato, hein? Eu sempre acho que vai ser rápido, mano. Incrédible. Tá. Vamos colocar o bloco, vai. Eu vou até o final dessa partida pra ver se tem o aviso de desconexão ou não, mano. Nossa, dei uns cliques. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Mais um que compartilha do meu sofrimento de não ter esse Goku Zenkai. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Tá bom, só vai. Tá bom, só vai. Aqui ele não... Ah, ele vai conseguir sim. Se quiser até que o Switch eu boto os Amazos já. Vamos ver. Vamos ver. Tem, tem, tem. Eita. É lógico. Tá bom, só vai abrir. Aaaaaaah! O combo vai ser no mínimo gigante. E o Black tá aqui pra isso. Já que ele não tem mais o melhor dos danos em todos os personagens, pelo menos, como ele tinha antes, Ele é estupidamente útil Para farmá-lo, Erieri Não vou usar a man ainda Vale a pena Tá bom Ué Tá bom Puta agora, hein, Black Blackzinho Você consegue fazer um estrago, meu querido Consegue, não Vamos arriscar Olha lá Essa que é a palhaçada do Black Ele tá atirando meu RR E eu sigo recuperando o bagulho Mais uma Ah, e eu não peguei a carta Só pra me contrariar, tá ligado Cadê o Ren? Ah, já era Não Ele poderia ter trancado e fazer a fita real já Não entendi, meu Ah, velho É muita sorte Ele tem que usar o Special Move, então O Black vai tankar melhor Muito melhor Só vai Tranquilo Ah, velho Ele já recuperou muita vida Tá Bom, ele tava Enrolando toda hora Então não tem por que eu ficar moscando Mais umzinho Bora, Black Tranquilo Tá Lega não, homem Vai lá GG Foi tudo sem querer Foi um movimento involuntário, basicamente Mas eu ia fazer o que, tá ligado Deu certo o single O RR tá ali pra ser emendado Bom, agora vamos combar 14 horas Em cima do 17 com o Black Verde O que ele mais fez aqui foi combar Tá dando dano? Não, mas tá combando Já Os caras não gostam do personagem da Showcase, mano É isso O personagem tá só pra emendar combo Oh, já acertei Uau Tá, ali por parte do dano Temos o Special Skill pra ajudar mais um pouquinho Será que ele tem o Special Move? Mais uma vez ele tá fazendo isso Toda hora Então não tem porque eu Continuar caindo Olha O personagem tá idoso já Eu não vou julgar isso daqui como um dano ruim Ele também tem a habilidade, né De... Bora, Black Ele também tem a habilidade de diminuir o Ki, né Igual usar mais o Azul aqui Só que hoje em dia Só que hoje em dia é meio inviável usar essa habilidade Porque, né Basicamente tudo dá dano nele Mas, novamente Conseguiu ficar até o final da partida Conseguiu combar muito E ajudou a equipe, tá ligado E bom, essa animação é basicamente Igual A do Ultra Só que o Ultra vai ficar com a foice na mão A todo momento Bodita Blue Ultra pra acabar com o meu dia Ou acabar com o Black Também dá Também funciona, tá ligado? Vai lá Um bom dano Excelente Aí ele não ataca Tá bom Quando eu achei que ele ia Pá Ele não pá, entendeu Continue Combinho Padrão Godita Não acaba nunca Aqui é até o fim Aqui é até o fim Aqui é até o fim Tô dizendo É, se eu conseguir fazer o Charter Step Precisa da man A man posta uma transformação Será que tem outro especial move? Não Milagres Já tá jogando igual maluco Já tá jogando igual maluco Mas eu vou fazer o que, tá ligado Não tem o que fazer mesmo? Tem que ser especial move Tem que tomar esse especial move Pra recuperar a esquiva E poder combar ainda E poder combar ainda Vai atacar, hein? E agora, meu? Só vai Ah, deveria ter previsto Ah, deveria ter previsto Mas de qualquer jeito A ulti não ia adiantar de muita coisa, né? Não sei como eu não tomei RR agora, mano Oh, reto E agora, mano? E agora, mano? Mais uma, vai Mas ele vai ter o cover, vai não? Não Tá, eu queria pegar um combinho com o Black Verde, mas Tá difícil, mano Agora é o fim, hein? E ele não quer perder esse Godita mesmo, hein? Especial move Uh, uh, uh Uh, uh, uh Vala, vala, vala É vala, é vala Não tem como, não Nem ferrando Ah, velho Um de vida, mano Pô, vocês estão brincando, né? Vocês estão brincando, né? Vocês realmente estão brincando Também joguei mal Mas vai lá Tá Hum, Blast Não vou acertar Eu preciso acertar, então eu não vou É a regra Olha lá Pô, mais um de vida foi muito triste, velho Foi tipo assim O fim, tá ligado? Fazer o Quick Dash Ou o Quick Attack, meu Fazer o Quick Dash É a regra Ah, é a regra Pô, mais um de vida foi muito triste Ah, é sério, mano 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 Ah, é sério Ou é isso, ou eu não posso combar Ah, é sério, mano Ah, não faz não Ah, não faz não Ah, não faz não Ele não vai tancar isso E o Black Sola Ele vai atacar Atacou Não Vai lá, Kombi Não sei o que esse maluco tá fazendo Enfim, rapaziada É bem difícil de jogar com esse Black no meta atual Mas como eu falei Ele é um ótimo personagem pra emendar combo Essa é a grande verdade Então, tipo, dá pra você usar a MEN Dá pra você comprar a carta até umas horas Então, tipo assim Eu acho que quando eles fizerem o Zenkai dele Nem vão colocar a velocidade pra puxar a carta Ele com um buff de status Com esse Black ridículo Com esse dano de Blast ridículo que ele tem Não precisa fazer muita coisa Então, novamente, Bandai Mais um vídeo Mais um apelo pra vocês fazerem Zenkai nesse Black Que é amado por absolutamente todo mundo da comunidade Eu vou ficando por aqui E até a próxima E até a próxima